Avisar vocês que o ex-presidente Lula concederá uma entrevista para a Rádio Brasil Atual que será na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, dentro do Jornal Brasil Atual, que é transmitido pela Rádio Brasil Atual e também pela TVT. Então, terça-feira, próxima, às 8 horas da manhã, não perca. Até daqui a pouco.